Nós estamos aqui, portanto, a Eurotire existe há 30 anos na Holanda, em Portugal existe há 7. Desde sempre a nossa presença aqui foi um marco porque cerca de 40% das nossas vendas são feitas no mercado alemão e, portanto, é extremamente importante para nós, a Eurotire Holanda, estarmos aqui presentes. Estamos também, digamos, representando os nossos mercados, Portugal e Espanha, porque também, apesar de não serem muitos neste momento, mas recebe-se a visita de alguns clientes e é sempre importante estar presente para receber as pessoas, quanto mais não seja para tomar um café, porque hoje já não se fazem negócios neste tipo de evento. Sim, a marca já está presente em Portugal, é a marca Aquiles, está presente em Portugal e em Espanha. Nós já estamos, temos um estoque que cobre, digamos, neste momento em relação à marca, temos 89, 90% do estoque da marca disponível em Portugal e em Espanha. Estamos a começar a desenvolver a marca em termos de rede, que é uma coisa que também pretendemos fazer no futuro. A própria marca tem intenções de fazer investimentos em termos de imagem, desenvolvimento de imagem. É uma coisa muito recente, portanto, estamos neste momento num processo completamente embrionário em termos de desenvolvimento da imagem da empresa e é uma marca que podemos, a médio prazo, digamos, esperar que possa ter uma presença como outras dentro daquilo que hoje é a Eurotire, Portugal e Espanha, e que venha a ter uma presença significativa nesses mercados. É uma marca do segmento premium quality, ou, perdão, segmento budget premium, que tem um nível de qualidade muito alto, tem uma gama muito variada, desde 4x4, turismo, tem também pneus de competição, que é provavelmente uma área onde nós vamos começar a trabalhar muito brevemente a nível europeu e, portanto, penso que vamos ter aqui algumas novidades nos próximos tempos. No momento, existem dois projetos que vamos divulgar muito brevemente, que será baseado também nas novas tecnologias. Nós sempre apostámos por ser uma empresa tecnologicamente desenvolvida e um pouco à frente daquilo que é a nossa concorrência. Temos neste momento já dois projetos que estão em fase de finalização e que vai permitir ter com os nossos clientes um relacionamento mais digital, chamemos-lhe assim. Portanto, nós queremos acabar um pouco com o papel, queremos ter um relacionamento mais digital, queremos também que as pessoas se sintam mais confortáveis, queremos ser mais um solution provider do que um fornecedor de pneus puro e duro, como é normal, digamos, um distribuidor de pneus ter. Mas nós procuramos soluções que possam trazer ao cliente mais valias. Iremos também lançar, a muito curto prazo, um outro projeto, que eu penso que é uma coisa que, apesar de não ser inovadora, que está relacionada com uma rede de oficinas, apesar de não ser inovadora, nós vamos tentar que, pelo menos, seja algo diferente daquilo que existe hoje em relação às redes de oficinas em Portugal e em Espanha. Estamos sempre a falar de projetos ibéricos, não estamos a falar de projetos só de Portugal ou só de Espanha. Neste momento nós temos já quatro armazéns na Península Ibérica. Falou nas seis entregas, mas também temos armazém em Barcelona, onde fazemos duas entregas por dia. Temos armazém em Madrid, onde também fazemos duas entregas por dia. Temos em Lisboa armazém, onde fazemos até seis entregas por dia. Temos em Cantanheda o nosso armazém central, onde servimos na Zona Norte também, e aí fazemos duas entregas por dia também. Portanto, neste momento o nosso objetivo, mesmo ao nível do grupo, é termos uma presença o mais próxima possível do cliente, de forma a que o cliente possa, quando necessita, ter o produto disponível. E estamos a criar as ferramentas em termos tecnológicos, também para estarmos mais próximo dos clientes, tanto do cliente normal que temos, que é a Casa de Pneus, mas também do próprio cliente final, tentando influenciar a sua prescrição diretamente através do cliente final para a Casa de Pneus. Mas nós aumentámos a nossa equipa de vendas em Espanha recentemente. Hoje temos uma equipa comercial na Península Ibérica de 14 pessoas. Portanto, temos uma presença completa, ou visitamos todas as áreas de Portugal e Espanha. Em Espanha, a nossa faturação neste momento é 50% do nosso volume de negócios. Como o mercado espanhol é 3 a 4 vezes maior do que o mercado português, portanto, esperamos vir a ter ou aumentar a nossa presença em Espanha, também pela questão dos armazéns e da disponibilidade do produto que temos. Eu penso que com isso iremos aumentar o nosso volume de negócios de uma forma natural. Em Portugal as expectativas já não são tão fortes em termos de crescimento, porque, como é óbvio, já é um mercado que para nós é muito mais maduro, tem cerca de 7 anos, e portanto já não estamos na imposição de hoje de pensar que vamos ter crescimentos grandes, não. Espanha sim, nós como empresa esperamos em Espanha ter um crescimento relativamente significativo nos próximos anos.